Olá, eu sou o Elcio Cardoso, analista financeiro, e hoje nós vamos de 5 sinais que você está se sabotando e sabotando seu dinheiro. O primeiro estágio que você está sabotando seu dinheiro é que você sai para jantar muito fora ou gasta todo santo dia no lanchinho da tarde. Tem necessidade disso? Então todo mês não faz ali o famoso rancho ou aquela feira do mês? Por que a gente não se organiza para sair uma ou duas vezes no mês para jantar fora? Não tem necessidade. Jantar fora no Brasil, infelizmente, é caro. E esse gasto aqui dentro do orçamento familiar faz uma soma. Você pode ter certeza que está levando de média de 20% a 30% do seu dinheiro embora. Eu sei, você é brasileiro, trabalha a semana inteira, está cansado, quer ter o seu momento de lazer. Mas tem necessidade de ficar pagando aquela rodada para a galera? Não tem necessidade. Você pode muito bem comprar uma caixinha de cerveja, se divertir e em vez de assar aquela picanha, por que a gente não frita uma mortandela e faz ali de tira gosto? Eu vou falar dois nomes e a mulherada vai me entender. Shen e Shopee. Pois é, não tem aquelas compras daqueles equipamentos que tu mal sabe para que tu vai usar, mas tu gasta mesmo assim, por que tu achou legal? O teu orçamento familiar está indo embora bem ali. Isso é só um dos sinais. Você está comprando de maneira impulsiva. Não tem necessidade. Vamos analisar o seguinte. Eu preciso, eu devo e eu posso comprar isso que eu quero? Se realmente você pode, se você precisa e se você quer, tudo bem. A questão é que nem sempre você precisa e muito menos pode. Se você parar para analisar todo mês o quanto você ganha e o quanto você está gastando, você pode ter certeza que o teu orçamento familiar não está sendo respeitado. A gente não tem uma meta? Pô, gente, não vamos fazer que nenhum certo pessoal aí que não tem meta e quando a meta for atingida, a gente dobra ela, né? Você precisa ter meta, você precisa deixar tudo muito bem alinhado e saber se os seus gastos estão evoluindo ou não. Eu tenho certeza que isso já aconteceu no seu trabalho. Chegou uma fulana vendendo alguma coisa ou um deutrano vendendo alguma coisa. Tua amiga do lado comprou e falou Mulher, compra, ele vende parcelada, a primeira parcela é só mês que vem. É R$30,60 para pagar. O que é que você faz? Ah, é mesmo, né? Deixa eu ir comprar também. Se você nunca passou por isso, parabéns. Você já é uma pessoa diferente. Mas a questão é que muita gente já passou por isso. E isso é só mais um sinal de que você não respeita o seu orçamento familiar. Então controla a emoção, respira fundo e segura esse dinheiro aí porque ele vai fazer diferença. Bom, se você entender esses cinco sinais, respeitar o seu orçamento familiar e seguir as dicas que a gente já falou aqui você pode ter certeza que nos próximos meses, que no próximo ano muita coisa vai mudar no seu bolso. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma